Olá pessoal, meu nome é Lucas e hoje eu vim fazer os favoritos do mês de setembro. Os favoritos do mês normalmente tem quatro categorias. Eu sei que o de julho não teve quatro categorias porque, na verdade, a quarta categoria que seria a música, eu acabei... eu cheguei a gravar, só que acabou perdendo essa gravação, então eu deixei só os três. Mas hoje vão ter... vai ter a categoria de música. As categorias são sobre livro, filme, série e música. Os favoritos desse mês não vai ter livro porque eu li muito pouco e os livros que eu li eu gostei, só que não teve nenhum, assim, favorito. O mês de hoje só vai ter favoritos de filmes, séries e música, então bora começar. A primeira categoria que eu vou falar pra vocês é sobre séries. Esse mês de setembro foi um mês que eu assisti muita, muita série. Inclusive, eu tenho um aplicativo muito bom de série, que é o TV Showtime. O aplicativo é bem bacana que você vai marcando as séries que você já assistiu, os episódios que você já assistiu, e ele também te avisa quando tem um episódio novo, enfim, todas essas coisas. Já é o link do meu usuário bem aqui embaixo pra vocês me seguirem lá, e aí vocês vão ver tudo que eu tô assistindo e essas coisas. E por esse aplicativo que eu acompanho, em média, 18 séries. Então eu vejo muita série mesmo. E mês de setembro eu acabei começando várias séries novas. Mas hoje eu vou falar pra vocês só de duas, porque eu não consegui escolher só uma, então eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. O primeiro favorito de séries que eu escolhi foi o Screen Queens. Essa série é bem popular, tava sendo muito comentada. Mesmo antes da sua estreia, já foram criadas vários fã-clubes e essas coisas. E eu tava muito ansioso pra assistir essa série, desde quando foi anunciada, se eu não me engano, foi anunciada no final do ano passado. Então eu fiquei muito ansioso. Das poucas informações que já tinham dado, eu já tava muito ansioso mesmo. Então, setembro finalmente chegou e consegui assistir, né? Quem não sabe, Screen Queens é uma série que é feita... é do mesmo criador de American Horror Story, que é a minha série favorita. E também, o Ryan Murphy, ele também criou Glee. Então ele tem duas séries muito populares. Screen Queens, todo mundo no início esperava que fosse uma série só de terror e essas coisas. Só que, na verdade, ela não é só de terror. Ela é uma série de comédia misturada com um terror um pouco trash. Então, assim, se você tá esperando uma coisa só de terror e suspense, provavelmente você não vai gostar dessa série. Inclusive, eu sei que é uma série que não é que todo mundo vai amar, porque tem gente que não gosta muito dessa mistura. Mas eu particularmente gostei muito do jeito que o Ryan Murphy fez a mistura desse ar de comédia, das piadas e dessas coisas, com um terror que é um pouquinho trash. Eu gostei muito dessa mistura mesmo. Então, acho que tá funcionando muito bem. Inclusive, por conta disso, os diálogos são muito bem feitos. Comédia um pouco escrachada. Comédia dos diálogos, assim, tá criticando alguma coisa da nossa sociedade, só que de um jeito muito engraçado. E os personagens também carregam esse tom. É uma série que tem muito sarcasmo e todas essas coisas. Então, eu realmente amei essa mistura que o Ryan Murphy fez. E eu tô amando essa série. Vai girar em torno dessa fraternidade, aquelas fraternidades que tem nas universidades dos Estados Unidos, que é a Capacapatal. E Campos começa a ter uma série de assassinatos. Então, meio que tá um serial killer à solta. E, então, vai girar em torno desse mistério de, tipo, estão acontecendo várias mortes e tem que descobrir quem é. Eu recomendo muito mesmo essa série pra vocês assistirem. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Uma série que eu gostei muito também foi que eu assisti já no finalzinho de setembro. Que é a série Quântico. Essa é uma nova série. A mesma criadora de How to Get Away with a Murder, e Scandal e Grey's Anatomy. Eu já gostei muito da série. Tá a história dessa mulher, que eu esqueci o nome dela. Mas ela é uma... Ela tá indo pra uma escola, essas coisas. Treinamento pra agentes da FBI. E, inclusive, vai ter especificamente mais pra parte de terrorismo. A FBI Academy é o mais forte bootcamp que a escola de graduação se derrubou em uma. Como você passa o cheque de background? Cara, nesse piloto já acontecem muitas e muitas reviravoltas. Então já me prendeu e eu tô louco pra assistir as continuações. E logo o final também já tem uma reviravolta. E é bem bacana porque a série tem a linha de tempo do presente e também tem a linha de tempo do futuro. Ou seja, o acontecimento que vai acontecer mais pra frente. E que de vez em quando aparecem os flashes disso. Eu me medo muito porque eu amo série que me prende logo no primeiro episódio. Então agora eu vou falar sobre a categoria de filmes. Então, eu também não consegui escolher só um. O primeiro filme é Que Horas Ela Volta. É um filme brasileiro que tava todo mundo falando na internet. Porque todo mundo tava gostando e tava sendo muito bem aclamado pelos críticos. Tanto daqui quanto lá de fora. A história é basicamente sobre a personagem lá da Regina Casek. Eu não lembro o nome. Ela é uma empregada doméstica. Então vai mostrar mais ou menos o dia a dia dela. Do que que acontece. Do jeito que ela é tratada. Os patrões dela e essas coisas. E até que certo dia a filha dela que mora num lugar distante. Já que ela mora em São Paulo. Pra São Paulo pra prestar vestibular. Ela acaba ficando na casa desses patrões também. Ela também vai começar a usar, por exemplo, vai começar a comer a comida deles. Vai começar a, por exemplo, usar a piscina e todas essas coisas. E a mãe dela fica muito assim, neurada. E fala, não, não usa, não faz isso e essas coisas. Só que aí, tudo isso vai ser uma grande crítica do que acontece na sociedade. Do jeito que muitos patrões tratam as empregadas. E o filme é repleto de críticas muito bacanas. E não é um filme assim, nossa, dramático essas coisas. Ele tem uma pegada de humor. Mas não aquele humor assim, tipo, escrachado. É um humor bem de leve. Que deixa o filme muito gostoso de assistir. E faz você querer assistir de novo. Então eu recomendo muito esse filme. Vou deixar também um trailer bem aqui embaixo do filme. Caso vocês não conheçam. O outro filme eu não vou falar muito. Porque já tem um vídeo só sobre ele. Que é o Baze Runner, Prova de Fogo, Continuação de Correr ou Morrer. Eu gostei muito mesmo desse filme. Acho que esse filme esteja bastante diferente do livro. Ele tenha mudado algumas coisas. E para saber mais do que eu achei. Não esqueça de assistir a minha crítica do filme. Que vai estar o link aqui embaixo. Agora eu vou para a última categoria. Que é a categoria Música. Primeira, na verdade, não é só uma música. Na verdade, é uma artista. Que é a Halsey. Ela, se eu não me engano, ela liberou o CD de graça. Está tudo, eu acho, no YouTube, no canal dela. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu fui conferir. E eu gostei muito tanto dela. Tanto da personalidade diferente dela. Quanto também das músicas, do ritmo. Eu gostei muito. Ela tem um ritmo meio que é um pop indie. A música favorita do CD é Hold Me Down. Eu fico ouvindo direto essa música. A penúltima música é a música Hang. Que é a nova música do Bastille. Que é uma das minhas bandas preferidas. Então, também vou deixar o link da música aqui embaixo. Para vocês ouvirem. É muito boa essa música. Não é um single, parece. Mas faz parte do novo CD que vai sair deles. Inclusive, parece que vai ter até videoclipe para essa música. Então, eu estou bem ansioso para ver. E também é uma música aficiante. E eu amo Bastille. Então, se vocês ainda não conhecem essa banda. Conheçam essa nova música. E também as músicas e as outras músicas dele. Vai estar o link bem aqui embaixo para vocês conferirem. Uma música é a música On My Mind, da Ellie Goulding. Que é também uma artista que eu gosto muito, muito das músicas dela. Um single novo da Ellie Goulding. Que faz parte do CD novo dela. Que é o CD Delirion. Que vai sair, se eu não me engano, em novembro. Muito viciante mesmo. E a letra também é muito boa. Então, ouçam lá. Vai estar todos os links aqui na descrição. Esses foram os favoritos do mês. Espero que vocês tenham gostado. Se você conhece algum deles, deixa aqui nos comentários o que você achou. Não esquece de dar o like aqui embaixo. Não se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.